O que é o Pinto Pinto? Mas eu lembro que assim, eu lembro muito bem dela, ela tinha um defeito na mão assim, e ela era uma tarada assim, eu lembro que minha mãe nem sabe disso, você vai saber agora, eu lembro que assim, aí eu transei com ela, nessa época, e aí depois eu chamava meus amigos da escola e cobrava tipo um real, entendeu, pra ficar vendo ela tomar banho sem ela saber. Mas foi bacana assim, mas assim, eu acho que a primeira vez assim, que eu acho que foi marcante, foi com uma namorada minha que eu tinha 14 anos, e com ela acho que foi a primeira vez legal assim, que eu lembro de uma forma bem bacana, que a gente namorou durante um ano, e até a gente transar pela primeira vez, a gente levou acho que uns 4 meses, 5 meses pra transar, assim, foi muito bacana assim, porque foi muito especial, porque ela na época era virgem, e acho que eu fui um cara que marquei muito na vida dela, tanto assim, a gente é amigo até hoje, ela tá casada, tem filhos e tal, e fiquei muito amigo dela, muito amigo do irmão dela, assim, hoje o irmão dela é um dos irmãos, amigos, e eu acho que foi um momento bacana assim, que tem a marcador, é legal assim, de uma forma, de uma forma romântica, assim, de uma forma legal, de uma forma mais bagaceira, foi empregada mesmo, foi a primeira vez, foi a primeira vez que eu vi uma vagina, né, até então eu nunca tinha visto, só em televisão, né, eu lembro que eu ficava doido com a chacrete, né, com a chacrete, ficar doido com a chacrete, né, tal, foi, é, acho que foi bacana, acho que foi isso, assim, o que me marcou, a minha primeira vez mesmo foi com a minha empregada, e a segunda vez, que eu acho que é a minha primeira vez romântica, foi com a minha namorada, lembro dela, lembro, foi o nome dela, é, Melissa, foi bem bacana, assim, foi bem legal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma